Olá, você está no último episódio da oitava temporada da Reconect. Você sabe o que é catimbó? Hoje nós vamos desvendar os mistérios da Jurema Sagrada. Fica com a gente! Fica com a gente! Último programa da oitava temporada, Roberto. Oito temporadas, mais de três anos, quase quatro anos de programa. Isso, a temporada foram dezesseis, o programa dezessete com esse. Temporada extensiva, mas muito bacana. A gente deu uma... O que a gente estava falando no programa passado foi muito bacana também com o Paulo. Beijo, Paulo, sobre prosperidade. A gente meio que começou falando, quando a gente iniciou a Reconect, falando sobre questões espirituais. Fomos para as terapias, sempre buscando falar para além da espiritualidade. E a gente começou a compreender, com os nossos convidados e com os nossos reconectados, que para ser além da espiritualidade não é só uma questão religiosa de terapia. Coisas do nosso cotidiano, prosperidade, negócios, relacionamentos, tudo isso também tem líquido com a espiritualidade. E sem perder a essência, né, Roberto? E sem perder a essência, jamais. Pois é, oito temporadas. Agradecemos a você, a você que está em casa agora assistindo a gente, acompanhando sempre a gente no seu domingão, abrindo as portas da sua casa para a gente, para se reconectar com a gente. Hoje, Roberto, um programa especialíssimo, né? Hoje a gente está trazendo aqui, diretamente do Rio Grande do Norte, né? Rompendo fronteiras. Legal que a gente conseguia fazer isso através do Reconect Home, mas no estúdio tem outra pegada. É bacana, nessa proximidade, a gente conseguiu trazer ele para cá, Bernardo. Um grande... Hoje a gente vai falar de Jurema. Você sabe o que é Jurema Sagrada, né? Jurema Sagrada, que é a primeira religião do Brasil. Então, a gente vai legitimamente brasileira, né? Não do Brasil, né? Legitimamente brasileira. E a gente vai trazer, a gente trouxe aqui uma personalidade importantíssima, reconhecidíssima dessa religião, tipicamente brasileira, né? Com a gente hoje para falar sobre Jurema Sagrada, Pai Freitas, mestre de Jurema. Bem-vindo, Pai Freitas. Muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí, Pai Freitas, queria começar esse nosso papo, que não é uma entrevista, tá, Pai Freitas? Esse nosso papo, só explicar para a gente, primeiro, sobre o senhor. Como o senhor conheceu a Jurema Sagrada? Como foi essa sua caminhada até chegar, até se entregar? Trinta e sete anos, Pai Freitas, de Jurema? Trinta e sete anos de Jurema, de consagrado, de feito, injuremado. Nessa religião tão linda, tão maravilhosa, de muita luz. Bem, a minha história, ela é bem interessante. Só para começar, o senhor não é daqui, de Fortaleza do Ceará? Não, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E a primeira incorporação que eu tive com o guia da Jurema Sagrada, que é o meu guia, Mestre Benedito Fumaça, foi aos sete anos de idade. Aos sete anos de idade, eu não conhecia terreiro nenhum, não conhecia terreiro de Umbanda, nem de Candomblé, nem de Jurema, não tinha nenhum tipo de conhecimento. Família católica, pai? Minha avó evangélica. Que maravilha. Minha avó evangélica, minha mãe católica, e não tinha um candomblessista, um juremeiro em casa, não tinha um bandista. E daí, eu sempre tinha visões, eu sempre ouvia, e do nada, em casa, essa entidade chamada Benedito Fumaça, me pegou e foi um espanto, foi um assombro para todos. Uma criança... O senhor não tinha contato nem com o espiritismo, nada que envolvesse a incorporação ou o contato com a espiritualidade? Com nada. Minha avó ficou passada, chocada, mas, de uma certa forma, ela tinha um pouco de conhecimento, acredito, do passado dela. Do nada, ela me viu falar com outra voz, uma voz mais grossa, mudar o jeito, e ela já percebeu ali que eu não estava num sentido lúcido, eu estava atuado com a energia, com a entidade, e ela perguntou, quem é você, irmão, que está fazendo aí, é o meu neto, é uma criança, e seu Benedito falou, eu me chamo Benedito Fumaça, sou mestre juremeiro, e ele é meu filho, e, a partir de hoje, eu estou aqui para tomar conta dele, e quero trabalhar com ele, e leve ele para o terreiro, para me dar o caminho que eu quero. E minha avó ficou muito espantada, ficou chocada. Não, né, pai Freitas, porque, assim, criança é verdade, né? O senhor não tinha nenhum contato com a jurema, sete anos de idade, então, não tem nem como me dizer, ah, ele ficou impressionado, porque ele não tinha contato com a espiritualidade, então, né? E criança não cria isso. É verdade. É verdade. E daí, minha avó tinha um amigo de longas datas, um grande babalurixá, um grande juremeiro, pai Rivaldo, além de Macedo, a benção, já falecido, meu sacerdote de santo, meu babalurixá, e minha avó tinha um conhecimento com ele, saiu às quatro horas da manhã para a casa dele, para não ser vista, porque tinha um evangélico que era entrando no terreiro. e ela chegou e disse, olha, Rivaldo, meu neto começou a falar diferente e disse que não era meu neto, era Benedito Fumaça, e veja aí o que você pode fazer para o meu neto, se tem algum tempo de limpeza, que ele fique bom, que cure ele, né? e meu pai foi jogar para mim e falou, olha, da luz, falou para minha avó, da luz é minha avó, olha, da luz, o seu neto traz uma espiritualidade, tem uma mediunidade de incorporação, e o que tem a ser feito é cuidar da espiritualidade dele. Pai, essa entidade, Benedito Fumaça, ela já era recorrente nos terreiros ou é uma entidade que não tinha baixado até então, não tinha se apresentado até então? Não, esse é um mestre de jurema, já antigo e tem inúmeros filhos, entendeu? E o senhor até, o senhor era criança e nunca tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar, nem em Emanjar, entendeu? Porque não ligava, não tinha... Sete anos, É. Sete anos de idade. Não tinha. Pai Freitas, agora entrando mais no nosso assunto, o que seria a jurema sagrada? Religião, é um culto, uma seita, o que é a jurema sagrada? O correto é jurema sagrada ou catimbó? Olha, o catimbó, jurema, é o correto, a religião, jurema sagrada, porque jurema é uma religião completa, a jurema, ela tem suas limpezas, ela tem seus descarregos, ela tem suas línguas, ela tem suas raízes, suas origens, ela tem Deus Todo-Poderoso, que nós chamamos de Topã, e acredito que é um caminho de muita luz, eu tenho certeza disso. A jurema, ela é mãe, então, para nós, dentro da religião jurema, a árvore jurema sagrada é importantíssima, que dessa árvore tudo, 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 tudo alimenta, a semente, ela inicia, a raiz, ela tem um propósito na vida do juremeiro, a casca, ela tem um propósito na vida do juremeiro, a folha, ela tem um propósito na vida do juremeiro, e é importantíssimo, nós cultuamos o ancestral, aqui, quando o Brasil, eu falei, até na universidade de Natal, eu fiz essa fala, aqui, quando o Brasil foi invadido, ele não foi descoberto, então, o que acontece? Já encontraram o indígena, já encontraram o indígena cultuando o seu Tore, cultuando o seu Deus Tupã, cultuando sua Pajelança, cultuando a sua jurema, cultuando a sua jurema, cultuando o seu Deus Tupã. Então, até que quando a igreja católica chegou aqui no Brasil, já encontrou o indígena, o verdadeiro dono da terra, cultuando a mãe terra, cultuando a água, cultuando o sol, cultuando a lua, cultuando a natureza, porque jurema, essa religião, ela cultua a natureza. É uma religião nordestina? Ela é uma religião brasileira, uma religião brasileira e de força da natureza total. Mas o culto, o culto a jurema... Ele é mais forte no Nordeste. O culto a jurema e a questão do uso do vinho da jurema, que a gente vai falar mais na frente, é muito daquela região dos índios potiguaras, indígenas. Isso. Porque aí você vai, por exemplo, mais para a parte indígena do Norte, já é mais a encantaria. Então, você vê como as diferentes etnias indígenas influenciaram de formas fortes a forma que se cultua a Umbanda ou outras religiões do regionalismo. Agora, eu pergunto, Pai Freitas, muitos falam sobre o uso do vinho da jurema, porque ele contém DMT, que é uma substância também presente na ayahuasca, que é alucinógeno. Hoje, ainda tem esse culto ao vento, se tomam o vinho da jurema, porque os índios tomavam para entrar em um transe médio único, para ter contato com a espiritualidade, sem filtros, vamos dizer assim, que também é o que se destina ao uso da ayahuasca. Hoje, na religião de jurema, ainda se usa, faz uso desse vinho de jurema e ainda com a mesma finalidade, alucinógena, não? Olha só, dentro da nossa tradição, dentro da nossa rama, jurema sagrada, a bebida jurema sagrada é muito importante. E se eu tiver um pouquinho aí, pode botar, que estou brincando. É muito importante, é muito forte, ela fortalece, ela abre um canal do material para o espiritual, mas a nossa ela não é alucinógena. A nossa ela é cantada, ela é rezada, perante a jurema sagrada, ela é a base de cascas sagradas, inclusive da jurema e alguns outros elementos que é segredo. e ela é muito rezada quando você toma, bebe a sua jurema, você mentaliza saúde, você mentaliza um fortalecimento espiritual e ali abre um campo mediúnico, abre uma espiritualidade do sagrado com você, aquela energia chega e você está preparado para trabalhar com aquela entidade, com o guia ou trabalhar para a jurema ou trabalhar com o guia da jurema, não necessário incorporado, você pode trabalhar através da magia do seu pensamento, através da magia do seu pedido, de inúmeras formas. O movimento magístico do vinho da jurema que o senhor trabalha, ele não é um componente alucinógeno, químico, dentro da bebida, é uma questão de magia e fé e crença. Isso, ele não é alucinógeno, ele vem através das cascas, das raízes que não dá barato. Isso. O Alfredo, deixa eu te perguntar uma coisa, o senhor falou sobre segredo, existe um movimento em relação a umbanda, sobretudo, que é de abrir mais as giras. Antigamente, a gira de Exu era uma gira fechada, hoje, tem muitos guerreiros que abrem, porque se Exu é uma coisa do bem, que a gente prega tanto, que o umbandista prega tanto, que quem compreende de espiritualidade diz, olha, Exu não é do mal, não existe essa dualidade, então por que não ir para uma gira de Exu? Por que não crianças assistem uma gira de Exu? Quando tem herreiro sério é uma gira boa, é uma gira de prosperidade e tal. Então tem esse movimento de abertura, de desvendar, de tirar as cortinas e se mostrar. Já a Jurema, ela carrega muitos segredos. Por que isso? Esses segredos, eles não reforçam o preconceito ou é realmente uma necessidade da religião? As pessoas comparam até com a maçonaria, a maçonaria tem muitos segredos. O segredo pode ver, tem rituais que são fechados. Olha, o segredo é... Foi boa pergunta, ótima pergunta, não foi? Foi maravilhoso. Não tem corda para ele não, pai preto. O segredo faz parte do encanto de acordar a energia. Mas assim, é o mistério, é a força que a água tem, é a força que a folha tem, que a essência, que a semente tem. Existem segredos da Jurema, mas existe o culto aberto para os adeptos e os simpatizantes da Jurema Sagrada. Não tem maldade dentro da Jurema Sagrada, como também não tem maldade sobre o culto do Aexu. A maldade, ela está dentro do ser humano, independente da sua religião, independente da sua fé, independente da sua crença. Ela está dentro do ser humano. Então, a questão do racismo, porque não é intolerância, é racismo de verdade. A questão do racismo é muito forte, a perseguição é muito grande. aí você tem aí um tempo, há pouco tempo mesmo, que os anos 70, estou sendo até razoável, anos 70, anos 80, a perseguição era muito grande. Então, tipo, até era proibido, a polícia proibia você tocar jurema, você tocar o seu tambor, era crime você fazer uma limpeza na encruzilhada, uma limpeza na boca da mata, numa pessoa que estivesse precisando, você estava fazendo um ato, praticando um ato de magia negra. que ato de magia negra é esse que está pedindo pela saúde do ser humano, que está pedindo pelo pão de cada dia, que está pedindo emprego, que está pedindo uma boa sorte, que está pedindo que o seu filho, que sua mãe se cure de uma doença, onde é que tem o mal aí? Então, a maldade está dentro do ser humano. Vinha do indígena, vinha do negro. Vinha do negro, da minoria, que não tinha o poder da palavra, porque o negro até hoje sofre com o racismo. O indígena até hoje sofre com o racismo. O cigano até hoje sofre com o racismo. O senhor acredita que, por exemplo, talvez esses segredos, essas coisas fechadas, talvez até ajudem até hoje, porque não banalizou. Não banalizou. Como algumas religiões acabaram se popularizando tanto que foram banalizadas. Acaba se vendo tanta coisa na internet banalizando as religiões. É verdade, é verdade. E assim, evita problema, entendeu? Evita muito problema. Tipo, hoje em dia existe a internet e ela é um campo maravilhoso, entendeu? Mas também muito perigoso. Muito perigoso. Existe aí pai Google, né? E a mãe Nete que não... Não ajuda muito. Não ajuda muito. Mas eu só acho que esses terreiros de Umbanda, Candomblé, que estão na internet, que se popularizaram na internet, que se expõem muito, eles estão se descaracterizando? Olha, você só aprende a sua ancestralidade, você só aprende a sua espiritualidade, você só aprende a sua raiz com a sua família, dentro do terreiro, com a mão na massa, trabalhando, praticando, rezando, pedindo, ali no dia a dia. na rede social, você não vai ter essa informação de forma alguma, a informação da seriedade, a informação da iniciação. O social, a rede social, ela é importantíssima para você mostrar para o mundo que nós somos de uma religião que abraça a Deus, que as pessoas têm que ver, que pode levar seu filho, sua criança, seu esposo, sua esposa, seu avô, que ali é uma comunhão com Deus, a família, a espiritualidade, não tem maldade nenhuma e nem tem nenhum trabalho que o menor não possa ver, entendeu? Pelo contrário, a religião, a jurema sagrada, ela educa, ela faz com que você aprenda a respeitar o pai, a natureza, com que você aprenda a respeitar a família e respeitar o manzélio, o manzélio. Eles datam valores ancestrais, que se perderam com o tempo, estão se perdendo com o tempo. O jacuzzi, a coisa mais rara do mundo, você vê um filho pedindo a bênção para o pai. É verdade, é verdade. Então, independente do laço de sangue, você está tomando bênção e você está trocando bênção. E uma bênção, já está dizendo, é uma bênção, não é? É muito bom ser abençoado. Então, a jurema sagrada, ela educa e a jurema sagrada, ela abraça todos os caminhos. se você é babá lorixá de outro segmento, se você é sacerdote de um outro segmento, quero adentrar dentro da jurema sagrada, pode adentrar dentro da jurema sagrada, pode ter ali de devoção um caboclo, um mestre, um preto velho, uma mestra, porque proteção nunca é demais. Então, se você agarra aquela natureza com fé e com determinação, você tem todo... Então, diferente das religiões, até as religiões cristãs, dentro das próprias religiões cristãs, ou você é batista, ou você é presbiteriano, ou você é católico, nessas religiões que têm essa matriz, não só africana, mas indígena, que são religiões brasileiras que trabalham a espiritualidade, você pode ser um bandista, fazer o iniciação na jurema, fazer outra coisa e outra religião e está tudo agregado ali, tudo se somar? Pode, pode sim, tudo é um equilíbrio, tudo é importante na nossa vida e tudo tem o seu campo de atuação, tem o seu campo de atuação. o mestre, a jurema, ela é muito terrena, ela é muito caminho, ela é muito dia a dia, porque quando chega um cliente, quando chega um filho com algum problema, vem para falar com a entidade, para tomar um passo do caboclo, para tomar um passo do mestre, para ouvir uma receita de um chá, para que resolva aquela situação, para que o caminho melhore, para que arrume um bom emprego, para que tenha mais saúde, isso é importante demais, e a jurema não proíbe você de ir para lugar nenhum, se você quer assistir um culto na Assembleia de Deus, você pode ir tranquilamente, se você quer ir assistir a missa, pode ir tranquilamente, para onde você for, você vai tranquilo, sem problema nenhum. O senhor falou assim, a jurema, ela veio da pajelança indígena, da pajelança indígena, só que existem muitos elementos católicos, se reza Pai Nosso, se reza faz orações católicas, tem muita vertente católica dentro da jurema hoje, como também tem muito magismo, vamos chamar de magismo, coisas mais esotéricas, limpezas espirituais, procedimentos espirituais, quais componentes espiritualistas hoje compõem a jurema sagrada? O senhor responde já já, que a gente vai para o intervalo. Já passou. Já passou. Fica aí com a gente. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura. Hoje, o último programa da oitava temporada. Então, a partir desse programa, vamos separar, vamos editar alguns principais programas, programas mais pedidos da oitava temporada. recomendar e gravar a nona, que já temos a nona temporada. Excelentes para a nona, que vai começar com tudo. Vai começar com tudo. Então, obrigado a você, que nos permitiu aí, estar iniciando a nona temporada. Então, hoje, finalizando a oitava temporada, eu e o Robertão estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da TVC, Pai Freitas, mestre de jurema sagrada, falando aqui sobre jurema. Pai Freitas, inclusive, o jurema sagrado falando sobre candomblé. E eu queria falar uma coisa bacana, Pai Freitas que veio de Natal. Eu sei que ele trouxe uma carne de sol para mim. De caicó? De caicó. Trouxe. Então, antes da gente ir para o intervalo, deixa eu ir para o intervalo, eu fiz a seguinte pergunta para o Pai Freitas. Pai Freitas, a jurema, ela tem uma forte influência, ela tem uma origem na pajelança indígena, né? Nos donos da terra, nos originários, nos donos da terra, né? Mas hoje sofre influência de muitas vertentes, né? Se vê elementos católicos, se vê elementos mais místicos dentro da jurema, alguns, inclusive, elementos africanistas dentro da jurema. Como foi esse amalgamento? Como foi essa estruturação da jurema, como vimos hoje? Pai Freitas. Olha, essa mistura maravilhosa que é um espetáculo na nossa vida, essa mistura de sangue, essa mistura de raça, essa mistura de povos, né? Que a jurema abraçou. quando você vem daquela jurema de caboclo, aquela jurema de caboclo de pena, de caboclo índio, de caboclo do pajé, do toré, ela é a jurema da mata, e ela sai da mata quando entra aí. os caboclos mestre, caboclo mestre, ele não é o caboclo de pena. O caboclo mestre é aquele homem do sertão, é aquele homem rezador, é aquele homem que curava de cobra, é aquele homem conhecedor das raízes, os raizeiros, conhecedor da essência. Então, aí já abraça. E também, na maioria das vezes, esses senhores eram devotos dos santos da igreja católica. Aí você pega um pouco da magia europeia, que a jurema abraça também. Você pega um pouco da magia cigana, que a jurema abraça também. E aí, quando o trabalho foi se urbanizando, os nossos ancestrais sofreram muito, mas quando vai se abrindo o campo, vai se abrindo os novos horizontes e as pessoas vão nos respeitando, aí tiramos o terreiro do fundo do quintal e trazemos o terreiro para o social. porque o terreiro... Por que terreiro do fundo do quintal? Porque a perseguição da polícia por exercer sua fé, o terreiro teria que ficar escondido. Então, hoje, Pai Freitas, é um culto aos ancestrais. Jurema é uma religião baseada no culto aos ancestrais. Sejam caboclos de pena que têm toda a herança indígena, sejam dos nomenclaturados mestres. Quem são os mestres? Os mestres, eles são... Maravilhosa pergunta. Os mestres, eles são nossos guias, eles tiveram a vida deles aqui na terra, eles trabalharam, eles tiveram a vida social, alguns tiveram seus terreiros dentro da mata, cultuando sua jurema, cultuando seu ancestral. Os mestres, eles são os vaqueiros, eles são os boiadeiros, eles são os rezadores, as mestras, elas são aquelas parteiras, porque o médico, o médico do pobre era o catimbuzido, juremeiro, era o juremeiro, a benzedeira. A benzedeira. Então, os mestres hoje que se apresentam, ou que incorporam, na verdade, que incorporam é o médium, que fazem parte da manifestação mediúnica, os mestres, eles são espíritos de ex-juremeiro, ser obrigado a ser ex-juremeiro? Não, não, daí pelo trabalho que ele exerceu pela linha que ele trilhou, a jureme abraçou como mestre, a jureme abraçou como mestra, né, e daí não terminou o seu caminho e foi dada essa missão de mestria para que compre e para que siga. No plano espiritual, né? No plano espiritual. Agora, me diga uma coisa, Pai Freitas, a gente fala muito sobre a questão da pessoa que teve uma evolução em vida, que ajudou pessoas em vida e quando parte vai trabalhar no mundo espiritual como mestre ou como outro mentor. Mas é possível, por exemplo, ter um mestre juremeiro vivo? Tem, tem o mestre juremeiro vivo. Ele é um mestre vivo. É isso. É o prazer. Tudo bem, Pai Freitas, o mestre juremeiro vivo. Agora, deixa eu explicar essa questão do mestre. A questão do mestre, se você vai ir para o candomblé, você tem o babá lorixá. Se você entra a jurema, você tem o juremeiro, você tem o mestre. Como chega aí ao mestre? Você é eternamente juremeiro, eternamente juremeiro quando você está ali na sua religião e escolheu para si jurema sagrada. mas quando você chega a mestre, quando você tem fechado o seu círculo de obrigação, de iniciação, dentro da nossa rama, nós temos a mesa de consagração, nós temos os cantos e os encantos de rei Malunguinho, nós temos os cantos e encantos do rei canindé, que são entidades de grande importância dentro da jurema sagrada. E nós temos aí com sete anos uma mesa, uma mesa cantada de sete cidades mestras, de sete cimentos sagradas, com 14 anos de jurema. Nós cantamos uma mesa com 14 cidades mestras, com 14 cimentos sagradas, com 14 ciências, com 14 discípulos de jurema, com 21 anos, cantamos 21 cidades mestras, 21 sementes, 21 raízes. Dentro da jurema sagrada, aí você fechou, você passa a ser mestre de jurema. Não que você queira se comparar ao sagrado, jamais, longe disso, porque você veja que quem ensina na capoeira é o mestre. Então é questão de você ter uma sabedoria adquirida pelo tempo e pelos rituais. Mas necessariamente quando o senhor partir, o senhor vai ser o mestre juremeiro que vai incorporar nos... que os médios vão incorporar e que vai trabalhar ou essa relação não é? Só Deus e a espiritualidade e a jurema sagrada que pode responder. O que são a jurema sagrada, o catimbó, ele acredita em cidades espirituais, que você vai no Pai Google, como o senhor bem falou, existem juremeiros falando de 7, juremeiros falando de 12, juremeiros falando de 14, juremeiros falando de 21, porque estão fechados que não se sabe ao certo. O que são as cidades sagradas dentro do culto do catimbó e quantas são? Olha, as cidades sagradas elas são inúmeras, inúmeras, inúmeras cidades sagradas, não existe apenas sete cidades, as sete cidades da jurema sagrada, existe inúmeras cidades. Eu também não vou dizer, né, perfeito? Quantas são inúmeras, ponto? Olha só o que acontece, quando morria um juremeiro antigamente, para você ver que o racismo ele sempre existiu e ele era muito forte, hoje é forte, mas antigamente era mais. Era proibido enterrar um juremeiro no cemitério, era proibido, porque ali ele era um bruxo, um herége, e ali se fazia o enterro num lugar daquele juremeiro e ali se plantava uma árvore, um pé de jurema. Para que ele continuasse vivo através da árvore, Isso, através da árvore, através da planta, e ali era jurema, já estou dando a dica, a cidade mestre é aquela dali, um andais, entendeu? De grande importância na vida do povo. a cidade da jurema para o catimbozeiro, para o juremeiro, é o que seria, por exemplo, o nosso lar para o kardecista. É uma cidade onde vivem espíritos. É uma cidade encantada que você não tem ali o lado físico, tem o lado espiritual, tem as cidades mais faladas e mais conhecidas dentro da jurema sagrada, o jurema, o angico, o jucá, e daí por diante. mil e um caminhão. Está certo. Pai Freitas, os elementos que se usam dentro da jurema sagrada são elementos exclusivamente naturais? Ou seja, os elementos que se usam no dia a dia de um culto de jurema são elementos essencialmente naturais? Ou seja, é o contato com a natureza? É sempre esse contato com a natureza? Ou é como, por exemplo, outras religiões que já têm microfone no culto, já têm bateria no culto, já têm uma tecnologia, mas... Ou não, a jurema preserva esse contato natural com a natureza, lá, pé no chão? A jurema preserva muito. A jurema preserva muito a natureza. A jurema preserva muito a natureza através do seu trabalho, através da sua iniciação, através do seu culto, através de suas limpezas, tudo é a base da natureza, a base do pé no chão, é a base da água, que nós cultuamos, uma taça com água que chamamos de príncipe ou de princesa, dependendo da situação. É aquela taça com água. Mas por quê? O que tem de sagrado não é taça. o que tem de sagrado? A água que é vida. Sim. A água que é vida e o próprio material ali vem da natureza, areia. Pai Freitas, deixa eu só perguntar uma coisa que é importante esclarecer. A gente está, como a gente falou aqui, a gente sempre fala, a gente está aqui sempre pensando nos reconectados, no que as pessoas que estão nos assistindo estão pensando, estão querendo perguntar e a gente tenta fazer o máximo de perguntas possíveis dentro do nosso pouco tempo, mas que esclareça dúvidas que são recorrentes dos nossos reconectados. Certamente agora, nosso reconectado Valentino, nosso reconectado Enzo, que são aquelas pessoas astrais, mas super natureza, veganos e tal, estão falando, contrei o meu lugar. Eu trabalho a natureza, casca, folha, frutas, mas o Ajurema também trabalha com sacrifício animal. Olha, existe a sacralização, sim, dentro da jurema sagrada e é de grande importância, entendeu, para alimentar, para fortalecer, né, existe inúmeros caminhos aí que respeito a benção de todos, né, que não, não cotoa com a sacralização, mas até hoje, fora do meu conhecimento, né, um Ajurema que não tenha, que não tenha, porque você não vê o indígena comendo só folha, você, aquele arco, aquela flecha, exclusivamente para pegar uma caça, exclusivamente para pegar uma caça, para alimentar a sua aldeia, para alimentar a sua família, para alimentar o seu povo, e ali não tem como você comer um bife sem uma gota de sangue. Ô, pai Freitas, me diga uma coisa, existem, a pagelança também é um ato de resistência, né, a jurema é um ato de resistência, né, social, religioso, histórico, né, mas também tem, como a gente falou anteriormente, tem muito elemento católico, né, existe alguma vertente de jurema que ela é mais apartada do catolicismo? Existe um culto de caboclo fechado que está todo voltado para a autoré, para a pagelança, né, mas o catolicismo, ele está dentro da jurema sagrada cem por cento, eu posso até dizer assim, entendeu, do lado dos mestres, do lado das mestras, do lado dos espíritos velhos, do lado da encantaria da jurema sagrada, porque toda a encantaria, ela está dentro da jurema, toda a parte de marinheiro, das entidades, ela está dentro da jurema, toda a parte cigano está dentro da jurema, cigana está dentro da jurema sagrada, porque a jurema, ela cultua essa força, essa energia. E da mesma forma, pai Fred, você pode dizer que a jurema também está inserida em outras religiões, como a Umbanda, por exemplo? Ah, sim, com certeza, através de inúmeras entidades maravilhosas, através dos caboclos, através dos pretos velhos, como estávamos falando aqui, através também dos seus falangeiros. Inclusive, estava conversando, pai Fred, mais cedo, muitas das entidades que se vê hoje de Umbanda, praticamente, praticamente, influenciaram muito a Umbanda hoje, porque na seca de 15, em 1915, muitos juremeiros fugindo da seca no Nordeste foram para o Sul e para o Sudeste e levaram, assim, suas entidades, por exemplo, muito reconhecido nacionalmente a figura de Zé Pilintra. Que é dito como carioca. Que é dito como carioca, mas, na verdade, pouca gente sabe, pouca gente que não cultua, que não está dentro das religiões afro-brasileiras, não sabe que é uma entidade de Catimbó. É, de Catimbó, jurema, totalmente. A origem de Zé Pilintra que se vê muito boêmio, carioca, é uma entidade de Catimbó, como outras tantas que se popularizaram pelo Brasil inteiro, que criaram outras roupagens e arquétipos no Sul e no Sudeste do Brasil, mas que têm uma origem ancestral no Catimbó. Totalmente, verdade. Então, podemos dizer que a jurema é um avô da Umbanda ou influenciou? É, a jurema, a jurema, ela é um avô, uma avó, que a jurema é mãe, é uma avó da jurema, a jurema é uma avó de inúmeras religiões aqui, que chegou ao Brasil, porque aqui a terra era do povo, dos originários, somos originários. Mas não cultuou orixá, não é? Não, não tem orixá na jurema sagrada, não tem orixá, não tem santo de Cadumblé dentro da jurema, só tem os seus guias. E se deve, pelo pouco, o tráfico negreiro no interior do Nordeste? Não, tem o conhecimento, algumas entidades têm o conhecimento de sua ancestralidade, mas você não vai encontrar o culto, você não vai encontrar dentro da jurema sagrada. Mas existe o conhecimento, porque daí eu vou lhe citar um exemplo maravilhoso, é o rei Malunguinho, que ele era um homem conhecedor, um africano, entendeu? Que chegou aqui também, um, dois, porque Malunguinho era aquele desbravador, era aquele que abria as senzalas, libertava os escravos. É um escravo, inclusive, Como você pode comparar a essência de Malunguinho a zumbi? Entendeu? Então, o que acontece? Ele libertava, o ato de carregar, ai, que oportunidade maravilhosa é essa, o ato de carregar a chave, a chave dentro da jurema sagrada, não é porque o juremeiro, ele seja o dono da jurema e ele tem aquela chave com ele. Ele está usando ali no símbolo de que o seu ancestral libertou o seu povo. É um símbolo de libertação. É um símbolo de libertação, de abertura de caminho. Que coisa maravilha. Malunguinho, ele é visto como uma das figuras centrais dentro da jurema sagrada. Isso, é uma das figuras centrais, porque corre em inúmeros campos espirituais, em inúmeras áreas. mas ele foi um africano. Um, dois, porque são muitos. Você encontra aí Malunguinho pernambucano, que é onde é a sua tradição, sua raiz é muito forte, muito forte. Então Malunguinho é uma corrente. É uma corrente. Na Paraíba, você encontra Malunguinho, no Rio Grande do Norte, você encontra Malunguinho. Então não é um ser espiritual. É uma corrente de energia. É uma corrente de energia. É uma falange. É uma falange. É uma falange. É uma falange. Rei Malunguinho é aquele... Mas tem uns reis Malunguinho tipo João Batista, Unduis e inúmeros outros, que era o quê? Esse povo que lutava pela liberdade, que lutava pelo respeito que fazia a magia acontecer, que ia lá buscar, que ia... Era revolucionário porque estava ali à frente do seu tempo e acreditava que a liberdade era um direito de todos. E ajudava praticamente as pessoas. Pai Freitas, o senhor lá na sua casa de Jurema tem gira aberta? Não sei se chama gira. É, gira mesmo. Tem gira aberta. As pessoas podem ir lá. Como é que funciona? Só para a pessoa entender. Acho que a gente estava até finalizando o programa, infelizmente, porque a gente passava... Isso é muito simpático, tem muita sabedoria, sabe passar sabedoria. Mas assim, como é que seria uma gira de Jurema? A pessoa chega lá, tem todo o ritual também, você recebe match, Espírito Velho... Se inicia quem quer, eu tenho que ter uma consulta com o Gui, uma consulta com o Araco. Para ser filho de Jurema, como é que funciona? É semelhante a uma banda? Rapaz, eu estou vendo o programa pela internet e gostei do pastor disse, quero ser juremeiro. Como é que funciona? O primeiro passo, existem as giras, o primeiro passo para procurar o juremeiro. Quer se iniciar na Jurema, procure um juremeiro, procure a família desse juremeiro. A história dele, porque é essencial, né? A história, porque tem muito charlatão aí. Como em todo canto, né? Isso, tem muito charlatão aí que é feito na internet, entendeu? Que é feito para o pai Gugu e mãe net. Então, é complicado, procure as origens. Veja na cidade dele quem é ele, né? E aí, chegando na casa do juremeiro, o juremeiro vai conversar com você, vai saber sua história, vai chegar um guia, vai chegar uma entidade, vai lhe dar o caminho, vai lhe dar o direcionamento. Dentro da nossa jureme existe um jogo dentro da nossa rama que aí nós vamos jogar para saber o que é que vamos fazer, para saber que caminho vamos tomar. Se você quiser, você pode ser só consulente mesmo, buscar indo para gírias. Isso, pode. Importante isso. O senhor faz consultas, na juremeiro tem essa cultura de consultas. Ah, eu quero me consultar, saber de minha vida amorosa, de minha vida financeira. eu quero atender com oráculos, quero ser atendido por oráculos, com o Pai Freitas. Existe essa possibilidade, Pai Freitas? Existe. Vai sair agora o seu contato aqui no Rodapé da Paz, o nosso editor, Léo Kazumba, vai colocar aqui. Quem quiser entrar em contato com os assistentes do Pai Freitas. Existe, existe sim. Existe inúmeras formas. Existe a consulta através do guia, através da entidade, da incorporação. Existe a consulta através do jogo, de quatro búzios que nós jogamos, da nossa rama, da nossa raiz, da nossa tradição. Existe a consulta através da água, através da vidência, através do príncipe, da princesa. Existe a consulta através do jogo de carta, como eu falei, que toda essa energia, a Jurema abraçou os mestres ciganos, as mestras ciganas. Então... E tem limpezas, né, Pai Freitas, também? O jogo indica as limpezas. E as limpezas, os descarregos, abertura de caminho, os livramentos, trabalhos para prosperidade, e daí por diante. Olha, que maravilha. Então, você quer saber mais sobre Jurema Sagrada, vai sair de novo, meu amigo Léo Kazumba, nosso editor, bala aqui do programa, vai colocar aqui os contatos do Pai Freitas. Então, você quer saber mais sobre a Jurema Sagrada, ele também tem o perfil dele no Instagram. Também tem muita matéria do Pai Freitas, também no YouTube, né, Pai Freitas? Tem, tem. Então, querendo saber mais sobre Jurema Sagrada, é claro que a gente poderia passar aqui dias falando sobre Jurema Sagrada e talvez não conseguimos falar para o Pai Freitas. Não, eu não ia conseguir falar para essa nota. Então, é importante que quebremos preconceitos, ampliemos a imagem de Jurema Sagrada, levamos essa bandeira da Jurema Sagrada até você agora em casa, tá? E se você quiser saber mais, se aprofundar mais no assunto... Busca conhecimento. Nós reconectamos. Nós reconectamos sempre. Roberto, oito temporadas. Oito temporadas. Quase quatro anos de programa. Se liga que a nona vai ser maravilhosa. Começa o jogo. E eu acho que a gente acabou muito bem a oitava temporada. Muito bem, muito bem. Com essa figura fantástica que é o Pai Freitas. Mestre de Jurema. Não é todo dia que a gente fala com um mestre em terra, né? Pois é, olha aí. Um mestre ainda. Eu que agradeço do fundo do coração, meu, muito obrigado. Eu quero tomar a minha bênção de toda a ancestralidade do Ceará. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo apoio. E que Deus e Tupã nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a você que está fazendo parte dessa história da Reconect. Oito temporadas. Vamos para a nona. Quase quatro anos de programa. E você, ligadão, é com a gente tentando como a gente... Se reconectar. Se reconectar. A cada episódio, todos os dias. E buscar novas informações. Importante é a busca. E vamos sempre buscar juntos com você. Obrigado. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima temporada. Pai Freitas, eu posso tomar o vinho da Jurema com a carne de sol? E se ver com a carne de sol? Tchau, tchau. E para a próxima temporada. Obrigado.